Pedro Teixeira leva recado em direto, só de mim quando fui à televisão. Zulmira, a icónica concorrente do Vaio Racha, foi ao 2 às 10 desta quinta-feira. 11 de maio, na TVI. Em conversa com Cláudio Ramos, a convidada queixou-se de Pedro Teixeira. Apresentador do concurso das 19 horas. Eu mando-lhe mensagens, ele não me responde. Por que é que ele ficou fã de mim e não me atende? Ele havia de me atender e não me atende. Disse. Pedro, teixeirinha do meu coração, foste meu fã no Vaio Racha e nunca me mandas uma mensagem para o meu telemóvel. Eu gosto muito de te ver e ouvir. Então, só gostaste de mim quando fui à televisão, rematou.